Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Coloque a mão no seu coração um minutinho Curve a tua cabeça, feche os teus olhos um minutinho Violão pode nos ajudar E você também que está nos assistindo pela igreja na mídia De qualquer lugar do Brasil ou do mundo Nós estamos a poucas horas para finalizar o nosso ano de 2018 E é muito comum darmos atenção sempre ao primeiro e ao último de tudo, de todas as coisas A primeira bênção, a primeira missa, o primeiro filho Sempre valorizamos o primeiro, a primeira coisa que acontece E valorizamos também sempre a última A última bênção do ano E é isto que nós queremos fazer hoje Queremos agradecer a Deus Nesta última missa do ano de 2018 Agradecer a Deus pela nossa vida Pela nossa família Por tudo de bom que temos, que somos Sim Senhor, nós te louvamos e te agradecemos E te bendizemos Por mais este ano Que está terminando Foi um ano difícil Jesus Para todos nós Um ano de decisões De dificuldades De crises econômicas Sociais, políticas Foi um ano difícil Nós temos a certeza De que mesmo na dificuldade o Senhor estava conosco Também Muitos de nós Vivemos momentos De dificuldades De discernimento também De provações De perseguições De perseguições De inveja De ciúmes É verdade Jesus Que este ano Tivemos dificuldades com a nossa família Na nossa paróquia Com o nosso paro Com o nosso padre Com o nosso pastor Em casa Com o pai Com o pai, com a mãe Com o irmão Com a irmã Tivemos até mesmo Algumas desavenças Com os amigos Com as pessoas que amamos E que Por ventura Talvez até por uma ignorância Ofendemos aquela pessoa Que tanto amamos Mas nessas últimas horas Deste ano Jesus Nós queremos Já fizemos isso No começo da missa Já te pedimos perdão Mas queremos ainda Jesus Nos colocar nas tuas mãos Para dizer O quanto que estamos Arrependidos Pelo mal que fizemos Talvez fazemos O mal que não queremos E deveríamos ter feito O bem que queremos Mas não fizemos Nós também te louvamos E te agradecemos Jesus Porque se estamos aqui hoje É porque o Senhor Realmente nos ama Pois é verdade Que o Senhor Ama o filho Mais perverso Como um pai bondoso E uma terna mãe Porque o Senhor É rico em misericórdia Obrigado Senhor Pela nossa igreja Por este ano Pelo nosso querido Papa Francisco Por todo o clero Por todos os bispos Por todos os padres Por todos os religiosos As religiosas Os diáconos Os seminaristas Os leigos Os vocacionados As religiosas Obrigado Jesus Em particular Pelo nosso bispo Pelo nosso pastor Que o Senhor Concedeu mais um ano De vida Que bom Nós te louvamos Te agradecemos E queremos muitos anos De vida Para o nosso bispo Para o nosso pastor Dê ao nosso pastor Ao nosso bispo Senhor Muita saúde Muita luz Para guiar o seu rebanho Também nós te louvamos Pelo nosso bispo Emérito Dom Paulo O roxo Pelo paroco Aqui da catedral Padre Cláudio Padre Ézio Os padres Que são vigários Aqui Pelo nosso seminário Seminaristas Todos os nossos padres Que estão aqui Nesta diocese De Mojo das Cruzes Até mesmo Aqueles que estão Fora em missão Pelo nosso povo Pela nossa diocese Pela nossa gente Pela nossa família Pelas nossas crianças Também pelos nossos velhinhos Pelos nossos vovôs Pelas nossas vovós Nós te louvamos Te bendizemos E te agradecemos Senhor Por tudo E nestes últimos Momentos De 2018 Nós só queremos Te louvar E te agradecer E te bendizer Porque temos Muito mais motivos Para agradecer Do que para pedir E terminamos Assim Senhor A nossa oração Também te pedindo A graça Porque sem ti Jesus Não conseguimos Nós precisamos Da tua graça Senhor Para o ano Que se inicia E que possamos Realmente Sermos Diferentes Por que você Espera resultados Diferentes Se você faz Tudo sempre igual Se você quer Resultados Diferentes Precisa fazer A diferença Porque Deus Não vai mudar A sua vida Se você não mudar Primeiro Deus sempre Vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Mas Ele vai esperar Que cada um de nós Façamos aquilo Que podemos Ele faz O impossível Porque o impossível Para os homens É possível Para Deus Mas Ele espera Também que façamos O que nós podemos Fazer Aquilo que é possível Por isto Jesus Nós nos colocamos Nas tuas mãos Para que o Senhor Possa fazer De cada um de nós Aquilo que te Aprover Que 2019 Seja realmente Um ano De graça E vai ser Seja um ano De paz De amor De prosperidade De muita saúde Porque o homem Mais rico Do mundo E a mulher Mais rica Do mundo É o homem E a mulher Que tem Quatro coisas Deus Família Amigos E saúde E saúde Porque o resto A gente corre Atrás Que o Senhor Nos abençoe E nos barde Que o Senhor Faça brilhar Sobre nós A sua face E Ele se compadeça De nós E que o Senhor Volte para nós O seu rosto E nos dê A sua paz Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém